O que é o Jago de Irmão? Estamos na garagem do Motorworld. Este é o Jago de Irmão Van Dugan, da Prima Luna, que nos vai mostrar uma enorme surpresa. Irmão, por favor, o que você tem que nos mostrar? Um segredo? Sim, o novo Audiomaker. É um acrílico completo, como o Pierre Leunay sempre fez no passado. Na verdade, a parte do design é o original Pierre Leunay. Eu gostei, a direita do design do Pierre Leunay, mas eu tinha perguntas com a esquerda. Um dia, eu tinha isso no papel, e cortei a esquerda, que eu não gostei, então, eu mirou a esquerda, e então, eu consegui essa forma. Nós começamos a fazer desenhos para ferramentas de ferramentas de ferramentas. Eu passei em um cara, que estava fazendo seu próprio diretor de ferramentas de ferramentas. E então, nós começamos a fazer isso. Esse é o final resultado, e eu espero que, em agosto, setembro, nós possamos um número de unidades que podemos enviar. E o preço? Sim, sim. É um segredo. É disponível em diferentes cores. Esse é o Pierre Leunay color, mas não todos gostam de ferramentas de ferramentas. Então, nós também fizemos um pouco de ferramentas e um pouco de ferramentas de ferramentas. Se eu tirar a ferramentas, então, você pode ver o centro da ferramentas, que é o motor. Você pode ver, você pode colocar duas mãos. Duas mãos. E, seguindo o princípio de Pierre, que ele fez com seus próprios e com Goldmund, que significa que aqui há uma conexão entre os dois plateus, e aqui é um mais ou menos um pouco flexível conexão. A conexão A conexão é parte dentro do da ferramentas. Há uma grande 24V que eu ainda não consegui tomar. E aqui, você tem os botões para mudar de ferramentas para mudar de ferramentas para mudar de ferramentas. E isso é tudo. É suficiente. Muito obrigado, Armand. Muito obrigado, muito obrigado, A CIDADE NO BRASIL